Muito bem, agora nós vamos trazer informações sobre as obras na rodovia Washington Luiz. Para isso, nós já estamos aqui no estúdio com dois representantes da Conceicionária Iixo. Nós vamos conversar com o José Geraldo de Andrade, ele que é superintendente de obras, e também com o Robinson Ávila, que é diretor de engenharia. Bom dia, sejam bem-vindos aqui ao Jornal da Manhã. José Geraldo, eu vou começar perguntando a você a respeito desse projeto, quais são as melhorias que essas obras vão trazer para o usuário da rodovia? Primeiro, eu gostaria de agradecer a Jovem Pan pela oportunidade que está nos dando de esclarecer essas obras, são obras importantes aqui para a região. Nós estamos executando 40 quilômetros de terceira faixa, é uma obra que vai levar 37 meses, é uma obra de 260 milhões de reais, está gerando mais de 500 empregos diretos e indiretos em toda essa região. E com a conclusão dessa obra, quem ganha é o usuário e os municípios. É uma maior fluidez, uma maior segurança para todos que utilizam da nossa rodovia. Esse trecho de terceira via, ele vai de... entre quais cidades ele vai acontecer? Ele vem de Cordeirópolis e vai até a Serra de Curumbataí. Muito bem. Quem utiliza a rodovia diariamente já certamente passou por essas obras, vem observando o trabalho das equipes na rodovia Washington Luiz, e logicamente, né, Robson, que quando acontece uma obra em qualquer lugar, e principalmente numa rodovia, existem alguns transtornos, existem os períodos em que o trânsito fica fechado, aqui no Grupo JC, a gente inclusive já anunciou algumas queixas de trânsito lento. Aqui há uma circulação, né, as pessoas moram em Rio Claro e trabalham em Cordeirópolis, Santa Gertrudes. Como é que você pode... qual a explicação que você pode trazer para o nosso ouvinte, para o nosso internauta em relação aos impactos da obra? Não, tá ótimo. Primeiro, eu queria agradecer o convite, Carla, Murilo, bom dia. Bom dia, né, bom dia a todos os ouvintes, né. Realmente, fazer obra na rodovia, ela causa algum transtorno, né, porque nós precisamos fechar as faixas em alguns momentos, né, para trazer segurança aos motoristas e aos trabalhadores, né. Mas acho que é importante, assim, a obra da terceira faixa, ela é uma obra que ela é feita no canteiro central, né, então é uma obra que a gente consegue ter um pouco menos de transtorno aí com os motoristas, né. O que nós tivemos mais interferência foram restaurações de pavimentos, que nós tivemos que fazer ao longo do ano passado e no início desse ano. Então, o pavimento da rodovia já tinha uns oito anos que tinha sido feita a última manutenção, então nós tivemos que fazer uma manutenção mais pesada, né, e aí tiveram alguns reparos mais profundos no pavimento que acabaram gerando aí um certo, uma certa lentidão em alguns pontos, né. E agora uma plataforma de concreto que a gente fez ali no quilômetro 178, que nós terminamos essa semana, né, que deu mais interferência ali com o tráfego, né, que vai ser uma balança de pesagem móvel. Então, é um equipamento novo, é uma tecnologia nova, né, onde a gente consegue pesar todos os caminhões em movimento sem tirar o caminhão da rodovia. Isso gera mais fluidez também, né. Então, essas duas atividades, né, trouxeram um pouco de transtorno, mas a gente conseguiu trazer a rodovia para um patamar de qualidade, de novo, bom, né. E a terceira faixa, ela é uma obra que vai sim causar alguns transtornos, mas ela é uma obra que tem um menor impacto na rodovia e vai trazer um benefício enorme aqui para a nossa região. Havia já uma demanda por essa terceira faixa, né, em determinados horários. A gente percebe que há um excesso de tráfego na rodovia. É uma rodovia que hoje tem muitas áreas que são urbanas. Havia já uma reivindicação em relação a essa obra por parte da comunidade também, né. Sim, como o Robson comentou, não é fácil executar uma obra com trânsito, né. Você executar obra no meio do mato é uma coisa. É igual uma reforma da nossa casa. Você reformar a casa morando na casa é uma coisa. Você sair da casa para fazer uma reforma é outra coisa. Você tem que lidar, sim, com transtornos de poeira, de barulho. E na rodovia não é diferente. Não tem espaço físico também, né. Mas, como o Robson comentou, a hora que a obra estiver pronta só vai trazer benefícios, né. E a população está vendo que a gente está trabalhando. Hoje estamos fazendo quatro meses que nós iniciamos as obras. Nós estamos mexendo em 20 quilômetros, né, de forma simultânea. Já pavimentamos quase 10 quilômetros da terceira faixa. Então, os usuários estão vendo. Estamos trabalhando muito, em muita dedicação. Muito bem. Nós estamos conversando a respeito das obras na rodovia Washington. Luiz, Murilo, tem perguntas? Pois não. Eu gostaria, por favor, que vocês falassem um pouquinho sobre os impactos positivos, né. Claro, há um certo transtorno, que acaba sendo natural, acaba sendo normal, mas os impactos relacionados à economia, os impactos sociais também, por favor. É, claramente, né, a Washington Luiz, né, a nossa SP310, é um dos maiores corredores logísticos do estado de São Paulo, né. Então, uma vez que a gente aumenta a capacidade da rodovia, né, indiretamente ou diretamente até, há um aquecimento da economia, né. Então, todas essas obras que nós estamos fazendo nesse corredor logístico, que eu considero aí dentre os três principais do estado, vai aquecer a economia. E, claramente, o município de Rio Claro, que é um polo aqui da região, vai se beneficiar com esse aquecimento econômico, com certeza. Quando a gente fala a respeito de obras na rodovia Washington Luiz, aqui em Rio Claro, há uma espera, né, já há muito tempo, em relação ao chamado trevo da Viviane, que fica ali na altura do quilômetro 174. Inclusive, recebemos a visita do governador para anunciar, né, esse projeto dessas mudanças na rotatória, porque hoje, com o crescimento da cidade na zona sul, a gente tem aí um ponto ali que realmente fica muito complicado. No início da manhã, final de tarde, inclusive com ocorrência de acidentes. Como é que está esse projeto do trevo da Viviane? Bom, acho que é importante contar um pouquinho dessa história, né, inicialmente, no contrato de concessão, não tinha sido incluso esse trevo do CAIM 174, ali o... O que causou muito espanto também aqui na cidade. O conhecido trevo da Viviane, né, mas o município de Rio Claro, reivindicando ao estado de São Paulo, solicitaram a Eixo para fazer um estudo, né, detalhado de todo a questão urbana de Rio Claro, a interferência da questão urbana com a rodovia, a fluidez do município, né. E a Eixo desenvolveu um projeto bastante interessante, que inclui melhorias desde o CAIM 176, a remodelação do trevo da Viviane, né, e marginais que vão desde o CAIM 176 até o trevo do 172, né, então são seis quilômetros de marginais, seis quilômetros de ciclovias, e toda a remodelação do trevo da Viviane, um novo viaduto por cima da Washington Luiz, né. E esse projeto foi autorizado pelo estado de São Paulo o seu estudo, nós estamos aí em fase avançada de projeto executivo, tá. E o que a gente imagina aí é ter a aprovação desse projeto aí em 2025 e essas obras acontecerem em meados de 2026, né, então é uma obra muito esperada aí pela população de Rio Claro, e nós estamos trabalhando fortemente aí num projeto muito interessante aí para o município. Podemos falar, então, até em prazos, agora a gente tem uma situação mais concreta em relação a esse projeto. Sim, nós recebemos essa ordem de execução do projeto, do projeto executivo, né, já detalhado de engenharia, né, o pedido para entrar com as licenças ambientais necessárias para a execução da obra, isso tudo vem caminhando, né, e o que a gente imagina é ter uma ordem de serviço de execução dessa obra em meados de 2026. Gostaria de saber também agora uma curiosidade em relação à parte mais técnica da obra. Vocês realizam a obra em trechos diferentes ao mesmo tempo? Trabalham num trecho único? Como é que funciona no dia a dia o trabalho de vocês? Nós estamos levando a obra de forma sequencial, né, então nós não estamos mexendo em vários segmentos. Nós iniciamos ela no sentido Anhanguera, sentido a São Carlos, e assim vem uma sequência de trabalho, né, iniciando com a terraplenagem, as camadas de bases, a pavimentação, agora está entrando na execução das drenagens, e está começando também o alargamento de todos os viadutos, né. Nós temos 38 estruturas que serão alargadas e prolongadas, estruturas de concreto, isso requer uma maior atenção, e também não é tão rápido, mas já estamos iniciando. Muito bem, Murilo? Eu gostaria que vocês falassem também sobre a iluminação com painéis solares, como isso melhora, no que diz respeito à parte de segurança também, enfim, por favor. Claro, nós temos uma previsão aqui dos trechos urbanos de colocar iluminação, isso faz parte aqui do nosso contrato, traz mais segurança, né, porque a gente faz essa iluminação, e nós estamos usando essa tecnologia com painéis solares, né, que tem dado um resultado positivo. A gente terminou uma duplicação na região de Marília recentemente, fizemos lá alguns quilômetros com essa iluminação de painéis solares, né, e o que é o benefício é que tem uma economia de carbono, né, porque a gente não precisa usar a energia elétrica, isso na cadeia do carbono há uma economia, né, e a gente busca aqui na Eixo ações para tentar fazer, fazer, zerar essa questão da emissão de carbonos, né, então, tem sido um desenvolvimento bastante interessante na concessão aqui. Além dessa questão da iluminação, existem novidades aí em relação ao avanço da tecnologia nas obras, novas técnicas, como é que tem sido essa obra na Austin Luiz? Sim, o tema sustentabilidade é um tema principal muito utilizado na Iixo, em todo o grupo, pátria. Nós estamos utilizando na execução do pavimento asfáltico, a sobra daquela fresagem do asfalto, ele está voltando para a rodovia, então, quando eu faço aquela fresagem, isso vai para a usina, isso é beneficiado, isso é incorporado ao asfalto novo e ele retorna para a rodovia. Isso também é um tipo de tecnologia que a gente está utilizando aqui, isso é uma novidade para a região. Isso só traz benefícios também, né? É uma preocupação em relação a isso. Sim, eu deixo de ter uma menor detonação de rochas, né, eu deixo de poluir mais o ambiente, né? Com certeza. Mais algum detalhe, alguma informação que vocês queiram destacar para o nosso ouvinte, para o nosso internato? Sim, acho que é importante, né, todos terem consciência que nós estamos em obra, né, então, assim, reduzir a velocidade, né, ter toda a atenção, porque tem trabalhadores, são pessoas que estão lá se esmerando para fazer uma infraestrutura bom para todo mundo, então, ter cautela, ter responsabilidade, andar com cuidado na rodovia, né, com bastante atenção, que em pouco tempo a gente vai ter a rodovia aí num patamar muito melhor do que a gente tem hoje, que vai beneficiar toda a região. Quem vai sair para viajar? Nos canais da concessionária tem os boletins diários de onde vocês estão trabalhando, em relação a informações sobre o andamento das obras? Temos, temos, temos isso à disposição dos 0800, tem na ouvidoria, nós temos também releases que são feitos semanalmente, aproveitando que o Robson falou, é, pedir para os usuários prestarem atenção em toda a sinalização, ter um pouco de paciência, nós estamos trabalhando num ritmo acelerado, a obra só tem quatro meses, e vocês já puderam ver o impacto que isso está tendo aí na região, o usuário está vendo isso daí, aqueles trabalhadores são pais, né, são filhos de alguém, né, são queridos de alguém, e também eles estão ali num cenário de risco, então se o usuário não tiver esse cuidado, né, o comércio tem impacto direto com esses colaboradores. Tem que ter um respeito, um cuidado em relação a essas equipes, com certeza. Muito bem, eu quero agradecer então a participação do José Geraldo de Andrade, superintendente de obras, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, nós estamos aí à disposição, toda vez que vocês pedirem, estaremos aqui, será um prazer. E também ao Robson Ávila, diretor de engenharia, obrigada, viu, Robson, pela presença. Quem acompanha o Jornal da Manhã, acompanha também os boletins, né, Murilo? Nós trazemos aqui com frequência os boletins relacionados às obras na rodovia Washington Luiz. Conversamos então com os representantes da concessionária Eixo, obrigada, bom dia e bom trabalho para vocês. Obrigado.